Faz a intro. Eu não, tá doido? Faz a intro. Eu não. Faz a intro. O canal não é meu? É sim. Tá doido? Bem-vindos, pessoal. Mais um episódio de Terraria. Aeeeeee! Aeeeeee! A gente brilha. A gente fez algumas coisas entre episódios. A gente mindrou em off. Foi tudo ao vivo, quem não tava aqui perdeu. Mas a gente fez duas coisas muito importantes. Porque que eu- O que que acabou de morrer? Era o peixe. E dropou algo. Acho que tem um violão na mão. Volta Ok, quem não tava aqui Volta Ele saiu do mundo Quem não tava aqui perdeu A gente fez duas coisas muito importantes O Luiz fala a primeira Tá, vamos explicar do início Por que a gente Nossa plataforma mudou A gente queria enfrentar o evento da Beth direito E a gente tentou Não tava indo muito bem A gente conseguia derrotar ela, mas demorava muito Sim, a nossa estratégia não tá dando muito certo Aí o Chabinho ajudou a gente E a gente tentou arrumar Só que foi pior O Luiz só morria É, eu morria Para as armadilhas que a gente tava colocando Aí Aí pra melhorar ainda Pra melhorar não Ajudar a gente Nosso amigo entrou, dois amigos nossos Durante as lives lá no site Rocho Primeiro comentário fixado Na descrição Luiz Por favor segue lá E é isso Aí a gente derrotou a Beth E conseguiu a arma pro João Sim E também a gente precisava de outra arma Aqui ó A arma da Beth Uau, parabéns A gente também Eu queria outra arma Luiz Eu queria outra arma Só que A chance de dropar ela é meio baixa E é de uma das Das chafonas que faltava Da gente enfrentar, né A Imperatriz da Luz Eu posso falar Com minha primeira experiência Batalhando ela Pra quem não tava na live, né Ela é muito bonita Ela provavelmente é É o chefão mais bonito de Terraria Mais bonito que a plantera E os efeitos são maravilhosos A luta é muito bonita Claro A luta não durou mais de 5 segundos Porque o Felipe tava aqui Mas assim O que eu vi dela Aprovei É um ótimo chefão E a gente conseguiu vários corantes E agora a gente tá brilhando Por isso que a gente brilha Por isso que a gente é nenhum Olha o meu calango O João tá azul nele Calando Eu não dei zoom Não, eu esqueci que botou O botão apertava Nossa senhora Desculpa Calando Tá bom Luiz, você sabe o que a gente vai fazer hoje? Não Sabe sim Na dungeon do Skeletron Gente, apareceram um pessoal Que a gente tem que ir lá Dar uma facada neles E ver o que acontece Luiz, vem com Eu vi durante a live Tem um pessoal estranho lá Sim Eu tô aqui já Então Eu tô preocupado Por que é um chefão Porque eu só tenho 654 munições Ah, já foi Beleza Já foi? Tá Aqui ele É esse aqui Ah, é estranho aqui? É Beleza Ele faz um bocado de dano Gelo Gelo Ele faz muito dano Ele faz muito dano Ele faz muito dano Para de teleportar Cadê ele? Que isso? O que que ele tá Ele faz muito dano Luiz Luiz, eu vou morrer Eu vou morrer não Eu saí do jogo Eu mudei a resolução Eita, cara Ok, tá tudo bem Luiz, ele faz muito dano Dá pra sentir Eu vou colocar armadura de dano Ele deve dar umas Ele deve dar umas armas boas Ah, não Tô com armadura de cura agora Desculpa Acho que é por isso Que eu não tava dando muito certo E se o dourar Esse Tem três Tem que acertar Tem que deixar o certo Não é problema Fica vivo Preocupa em ficar vivo Depois você faz dano nele É Eu não achava que ia ser assim Pronto Foi Apesar porque dá um tempo Tipo um evento Eu tô rodeando ele Dragão Acho que ele spawnou O dragão Porque Sabe quando eles ficam juntinhos lá E tem que acertar o certo Foi isso Eu deixei eles lá quietos E o dragão me apareceu Ok Então tem que fazer dano nele Quando ele tá nessa forma Não esquece de dar enfermeira Ahn Eles não estão aqui Eles não estão aqui Ah Um dia inteiro tem que passar Não dormi Quer ver os slimes pulverizar? Quero Eu deixo o capacete de cura Eu deixo o capacete de cura ou de dano Acho que o de cura né Bora lá Ele não tá tomando dano Ele não tomou nessa primeira fase Só quando ele sobe aqui Oi Ele subiu Eu também tomo dano O nightglue eu vou curar nós dois bem mais O jogo carregando o time nas costas mano Minha vida não tá mais descendo Eu amo essa armadura Aqui acerta ele Acaba com ele Acaba com ele O dragão apareceu Ah precisa quebrar os três Eu apanhei tanto Eu tô apanhando muito do dragão O dragão é muito forte Aqui eu li que ele foca no jogador Que spawnou ele beleza Então ele tá atrás de mim O cultista Que que é isso? Tem um mini cutulo aqui Eu tô vendo isso O dragão foi? Eu não sei Ele não tá mais comigo Acho que o dragão foi O dragão foi Eu tô acabando com o mini cutulo Aqui de novo De novo Quebra quebra Spawnou muito deles Eles não tão Eu não Ok o dragão já spawnou Eu não sei Mano minha vida tá muito baixa Não esquece de tomar poção de vida Eu tentei 30 segundos Eu não vou sobreviver Você morreu? Não 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 ainda Minha vida não tá bonita Ele tá aqui de novo Ele tá no ciclo de novo Ele tá no ciclo de novo Mas o dragão também Hum Não não O dragão Você tem que sobreviver Eu não vou conseguir Eu tô apanhando tanto Eu tô apanhando tanto Você não tá entendendo Quão feia a situação tá Ele vai spawnar outro Um segundo Eu tô em casa Não funcionou Como que você tá em casa Você me diz que fica tudo bem Não tá tudo bem Você mentiu pra mim Eu vou morrer Eu não vou morrer Eu sou mais forte Mata o cultivo Ele tá no céu Desce um pouco Eu desci Eu fui embora Eu saí da nave Oi O Cthuluzinho Tá aqui O Cthuluzinho É Tá O dragão Não morre Pelo amor de Deus Não morre O dragão Não morre Luiz Ele é muito forte A vida dele A vida dele Tá na metade O que? O dragão caiu O que que é isso? Tá chovendo raio A vida dele Tá na metade Luiz 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 Não Luiz Senhor dragão Desce um pouco de uma poção Eu tô tentando curar a gente Mas não tá dando muito certo Porque eu não tô com vida cheia Aí a cura tá indo só pra mim Porque toda vez que eu me curo Eu tomo todo o dano de volta Às vezes um pouco mais Eu já posso tomar uma poção Desce um pouco Desce um pouco Desce um pouco Você não tomou uma poção Não Eu vou morrer 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 Por favor Por favor Ok Poção Não Desculpa O bicho em si Foi o dragão Eu vou focar nele Quando ele aparecer Não A gente vai não fazer ele aparecer Ou isso O que der mais certo O problema do Night Glow É que custa muita mano Agora Foi Foi? Como é que você destruiu eles? Eu não entendi Eu não sei Eu só fiquei atirando Sei lá Porque eu não consigo atacar eles Os meus ataques passam reto Tá metade da vida quase O que você tá fazendo aqui? Aí de novo De novo Acho que é só acertar ele muito É só chamar ele de feio Ele já tá Por que você não tava usando o capacete antes? Eu esqueci Por que que você fede tanto? Ele já tá quase morto Um pouquinho mais de dano Com o capacete 15% é muito Morreu Morreu não Ah ops Ele vai conseguir Ele vai conseguir O dragão Ele conseguiu Betsy sua vez Brilha Betsy Eu vou morrer pro dragão Tá tudo bem Matei Eu ganhei duas conquistas Eu consegui duas conquistas Luiz 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 Ok Isso é um problema Isso é um problema muito grande Luiz 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 Começaram os eventos lunares É direto Mata as coisas É tipo invasão Muito dano Muito dano Eu não sei Eu não quero descobrir Vamos ficar vivo Aqui eu vou colocar o capacete de dano Tá Tá Ok eu tenho poção Você quer ir pra casa? Ela tem a plataforma aqui Para a nossa vida Tempo que ir voando então Porque Não pode ir Não Tem que ser aqui mesmo Beleza Tem que ser na base do onde? Você tá morrendo Eu tô bem Tem um lagarto Atrás de mim Vou morrer Vou colocar a cabeça de cura Eu morri No algo Nós dois morri Há muito tempo Aqui ele não acaba Pelo menos Cara tem outra barrinha também São duas barrinhas de vida João Eu tô vendo só uma Não Não tem azul Tem coisa debaixo d'água O que a gente faz sobre isso? Deixa lá Beleza A gente devia ter colocado a enfermeira aqui Uau Esse bicho não gosta de vida Cuidado com esse tá Tem certeza Que esse é o nosso Nosso set Para isso Eu vou colocar Junta que aquilo na direita Tem um coração É um pilar Do sol Tem um pilar? Tem Tem uma das torres já? Luiz O bicho tá atrás de mim Luiz Ele quer meu sangue Eu vou te levar até lá Como que mata esse bicho Eu acho que a gente Não tá com a armadura certa Pra isso O que que tá em cima Da gente? Eu quero ficar aqui Eu posso ficar aqui? Minhas flechas não chegam até lá Vamos Como que eu tomei dan? Vem cá Foi você, otário Eu faço um barulho diferente Vem cá Eu tô tentando Luiz Luiz Ele chegou Luiz Ele chegou Luiz Ele chegou Luiz Ele chegou Não dá pra ir Luiz Ele tá aqui Ele quem? A centopeia Ela veio Ela veio Ela morreu Como que ela morreu? Não, ela não morreu Não dá pra fazer dano nela O que que eu tenho que ver? Ah Eu morri Mas eu achei o pilar Não dá pra fazer dano nele Mas ok Eu não sei se a gente está com os itens certos São duas barrinhas de vida, João A segunda deve ser o pilar Eu tenho certeza A gente não tem opção É Luiz, o negócio tá atrás de mim de novo Ele desapareceu Ok, não dá pra atacar o pilar 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 Nem a centopeia Aprendi duas difíceis Tavis já virou um cemitério Ela tá vindo atrás de mim Não Não Piedade Piedade Não dá pra atacar o pilar Não dá pra atacar o pilar Piedade Dor Ódio e desespero Ok Quando eu estou com as asas Eu sou mais rápido que elas Só que não o suficiente pra perder elas Sabe? Socorro Socorro Me ajuda Eu te imploro Ai Eu te imploro A segunda barra de vida vai definitivamente ser aquela torre. É. Ok, senta-pé, foi. Falta pouca coisa. Qualquer momento. O Bruno já olhou por lá. Outra senta-pé, outra senta-pé. O negócio em volta do pilar saiu. Vou, vou, João, vou, João. Ave Maria, a senta-pé faz muito dano. O que, senta-pé morreu? Eu não consigo chegar no pilar, velho. Tô chegando. Eu vou comer o biscoito. Eu vou comer o biscoito. Eu vou comer o biscoito. Eu quero tentar mostrar o pilar, sabe? A senta-péia não deixa- Cara, só voa. Não dá. Vai comigo. Espera então. Eu consegui matar a senta-péia, mas ela não levou junto. E já havia outra. Vamo lá. A senta-péia. Vê atrás de mim. Acaba com ela, acaba com ela. Obrigado. Bora pro pilar. Se nós dois juntar contra ele, a gente leva. Que bom que tem outro senta-péia aqui então, pra atrapalhar todos os nossos planos. Vou deixar um arco-íris nele. Não, o pilar morreu. O pilar, o pilar... Acabou o evento? Acho que acabou. Por que o bicho ainda tá atrás de mim? Porque eles não desaparecem. Tem que... O pilar... Acabou o evento? Foi isso? Acabou. Só isso? Facinho? Nem suei. Não dá pra enxergar nada. Não. Vamo quebrar um pouco dessas lápis? Facinho esse evento, Luiz. Ó. Achei fácil. Nem apanhei. O pilar dropou alguma coisa? Não. Beleza. É ouro. Aí. Que bom. Que bom, que bom. É só isso que eu queria, meu. Obrigado. Tá, e agora? Faça uma mínima ideia aí. Tipo assim, eu achava que alguma coisa ia acontecer, sabe? Ia falar alguma coisa no chat. Não, apareceu uma coisa no chat. A minha mente está numbi, é tipo... Adormecida. Pode ser. É uma das tradições. É basicamente isso. Solar fragment. Que que isso faz? Deixa eu ver. Ah! O negócio que o... Cultista dropou? Ele dropou um negócio que... Faz pra craftar itens com esse fragmento, sei lá. Coloquei no chão. Que que é isso? Solar monolith. Deu pra fazer um negócio. Que negócio? Solar monolith. Faz. Fiz. Fiz. Funcionou. Não, não vou usar não. Depois o bicho spawna. Wields a pequena quantidade de poder da Solar Tower. Será que precisa ser a Didi? João quebra. O céu tá vermelho. O negócio tá brilhando aqui, ó. Ah, tem como desativar e ativar. João. João. Começa com o Solar, aí tem o Vortex, o Nebula e o Stardust. Aham. Ahhhhh! João. Aham. São quatro áreas diferentes do mapa. Onde mais vai ter desses bichos? Ah, eu tô vendo ali. Eu tô vendo já os pilares. Tem um da Jungle, um no... Ah, eles já spawnaram? Já. Eu só não tô vendo o quarto. Ah não, tá aqui. Do lado. Não, tá lá na... Na... A gente tem que matar mais três disso? Tem. Eu já tô vendo eles. Tem lá na... Onde spawn na Imperatriz da Luz? No Crimson e na Jungle. Luiz? Oi. Vem comigo então. Só mais um. Mano. Hum... Vai ter uma escutista só pilar. Acho que é só pilar, né? É só pilar. Eita. O que? Já volto. O que foi? Eu tô com 33 munições. Ah, ok. Eu tô na área do próximo pilar. Ok, os bichos são diferentes. Tchau. Vem com três quilos separatóis. E aí pro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto